Tudo, tudo, tudo pode acontecer Fecha os olhos, salve o seu prazer Quanto sonho traz, a vida traz Tudo, tudo, tudo pode amor ganhar Passe o tempo, passe o que passar A noite vem, o dia vai Quando gira o mundo e alguém chega ao mundo De um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca Se alguém diz que amo E uma esperança destino com a madrugada Como sonho surgindo cada vez mais lindo Pela nossa estrada Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo De um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca Se alguém diz que te amo E uma esperança destino com a madrugada Como sonho surgindo cada vez mais lindo Pela nossa estrada Esquecida o nome e o talvez Diga-se, esta é a sua fé É o seu amor que vai chegar Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo De um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca Se alguém diz que te amo E uma esperança destino com a madrugada Como sonho surgindo cada vez mais lindo Pela nossa estrada Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo De um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca Se alguém diz que te amo E uma esperança destino com a madrugada Como sonho surgindo cada vez mais lindo Pela nossa estrada Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo De um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca Se alguém diz que te amo E uma esperança destino com a madrugada Como sonho surgindo cada vez mais lindo Pela nossa estrada